Oferecimento LG, fazendo parte do seu dia, todos os dias. Kabum, o novembro ninja do Kabum está imperdível, com descontos de até 50% em informática e smartphones. CyberWiki HostGator, até 60% off e domínio grátis. BITCOIN. Após um ano de grande valorização em 2017, a Bitcoin vive um 2018 conturbado. Cotada em US$ 3.900 na manhã desta segunda-feira, a Bitcoin perdeu quase 40% do valor apenas nas últimas duas semanas. No auge da alta do ano passado, a moeda chegou a valer quase US$ 20 mil, mas desde o começo de 2018 ela está em queda. Em janeiro, a cotação da Bitcoin caiu quase pela metade em relação ao valor do fim do ano passado. Apenas na última semana, a queda foi de quase 35%. A criptomoeda valia US$ 5.500 na segunda-feira passada, enquanto a cotação chegou a US$ 3.500 ontem.